Muito boa tarde, rapaziada. Bom, vocês sabem que eu tava fora esses dias, tava viajando pra Balneário Camboriú, atrás desse mocinho e a ex dele, olha, não deu o que falar esse bagulho. Deu um beijinho ou não deu? Não dei. Mano, é o seguinte, rapaziada, a gente voltou pra casa agora e todo mundo aqui da casa veio reclamar pra mim que o morador misterioso acabou estragando várias coisas, os meus amigos, tá ligado? Eu falei, mano, não era ciúmes meu com o morador misterioso. Mano, nunca foi ciúmes dele, o Renato trouxe esse cara pra cá, tá ligado? E falava que eu tinha ciúmes dele só porque eu tava sozinho com ele e o Renato tava viajando. Mano, eu falei pra ele que ele era um cara atentado, que ele tinha um problema psicológico, que, mano, ele não servia pra estar aqui nessa casa. Aí, o que que eu fiz? Eu vi que o Coronado viajou com a ex dele, tá ligado? E eu não queria ficar aqui em casa junto com esse cara. Aí, eu falei assim, mano, quer ver só? Eu vou viajar, esse cara vai parar de me atormentar. Só que, mano, muito pelo contrário, tá ligado? Ele começou a atormentar todo mundo na casa. Você ficou sabendo disso, né? Fiquei sabendo, mas eu fui louco, os moleques. O Thiago falou que ele tá indo atrás dele só porque ele fez uma brincadeira se vestindo de morador misterioso. Eu não vi esse vídeo, eu tava viajando de férias, não tinha nem um computador, nada pra mim, assistiu os vídeos da rapaziada e o Gui, mano. O Renan falou que ele roubou as coisas com os contos premiados dele. E eu quero ver isso, tá ligado? Vamos ver com os moleques o que eles acharam do morador misterioso enquanto eu tava fora. Porque antes, mano, ele só tava atrás de mim, tá ligado? Mano, ele pegou eu como alvo e eu tava achando isso aí muito estranho. Agora que ele começou a mexer com todo mundo, agora todo mundo tá começando a me entender, tá ligado? Tiaguinho, cheguei de viagem. Quanto tempo. Muito tempo, tava viajando, fui lá pro Cruzeiro da Revoada. Eu vi, rapaz. Fui pra Balneário depois, tava curtindo um pouquinho. Curti muito. Voltou pra casa? Agora eu quero saber de vocês, vocês aí que ficaram com o morador misterioso, ele é problemático ou não é? Ele é doido, hein? É. Mas até que assim... Ele é ou não é? Mano, eu vazei de casa, rapaz. Eu vazei, eu vazei. Mas eu e o Renato chegamos num conceito, sabia? Porque aquele cara, ele que é o C, tá com alguma coisa com o C. Comigo? Aham. Por quê? Porque de noite era muito... Como não tinha todo mundo em casa, não aparecia tanto. Era muito difícil de ver. Não me incomodava, sabe? Só o Renato... De dia, parece que uma vez. Ô, louco, mas ele pegou os bagulhos do Renan, o Renan me falou. Não, calma, mano. Não esconde-esconde? Falou que pegou a Emek, sei lá. Eu fiz umas artes, entendeu? Então, o que você fez? Eu meio que me fantasiei igual e fui o fake, entendeu? Entendi. E aí eles não sabem agora quem era e quem não era, entendeu? Mas você fez brincando? Fiz brincando. E agora vocês... Só que o verdadeiro já descobriu isso. E já falou pro Renato que ele tá puto. E ele vai atrás de você? Vai atrás de mim. Entendi. E ele não mandou mensagem pra você? Ele falou que você mandou mensagem pra você? Eu não quis... Mano, eu não mexi nem no celular nessa série. E por que você falou pra mim que tá bravo que o morador misterioso não é pra mexer com ele? Tipo, ele mandou uma mensagem, falou, ah, não sei o que que o Léo tá bravo. Aí eu falei, oi, não entendi. Não, eu tô bravo no sentido, tipo, de você se fingir por ele, tá ligado? Tipo... Você é louco, viado. Você é retardado. Fala aí. O meu aviso saiu que o Gui tacou um tijolo em mim. Tá aqui tijolo. Gui, de verdade mesmo. Tempor a porta inteira, entrou no meu quarto, pichou meu quarto. Eu tô na maldade dos caras. Eu fui e tá aqui tijolo. E era eu nem no dia. Tá aqui tijolo mesmo, quer nem saber. Ah, tá ligado. Então você fez brincando e o Gui pensou que era de verdade. E tão achando que todas as vezes que aconteceu fui eu agora. E não foi? E não foi? E cadê ele? Não, pra saber, eu nem sabia desse cara aí. Ah, nem parece comigo. Mano, eu tenho que achar aonde ele fica escondido. Vou falar do tempo que ele fica escondido. Vou falar. Aonde? Não sei. De ideia mesmo. Dá uma olhada em cima, tá ligado? Eu vou achar aonde que ele fica escondido. Mas, rapaziada, o que eu mais tive de reclamação foi desse morador misterioso. Eu tava viajando, chegava a mensagem pra mim. Mano, dele, tá ligado? Falando que ele tava enchendo muito o saco, que ele não passava os limites. Era a mesma coisa que eu mandava pro Renato quando tava viajando. Lembra que eu ligava pra ele e falava, Renato, pelo amor de Deus, mano, esse cara, ele tem problema. Aí ele falava que eu sou louco. E agora eu entendi, porque agora eu tava viajando, os moleques chegam aqui em casa falando, mano, esse cara é louco. Então já sei, os moleques é louco também. Ah, todo mundo é. Eu tô encrencado. Também? Você é idiota. Mexeu com o bagulho louco. Não, Viado, você foi burro. Será que vai bater? Eu acho que vai, mano. Vai nada. Eu acho que ele vai destruir seu quarto, igual fez com o Cucu do Gui. Tá louco? Ele fez. Mas destruiu mais o quê? Já tá caindo. Mano, de verdade mesmo, eu vou ligar pro Renanzinho agora. É, ele tá viajando, mano. Então, tá vendo como essa casa funciona? É. Tá vendo? Eu vou ligar pro Renan agora, que ele tá viajando, e eu vou perguntar exatamente o que que aconteceu. Rapaziada, eu vou ligar aqui agora pro Renan, só pra eu entender o que tá acontecendo aqui na casa, tá ligado? Eu tava viajando, então eu tô perdido. Oi, Renan. Alô? Tá, pega. Onde você tá? Tá. Eu tô aqui no Paraguai. Ah, tá no Paraguai? Da hora. Compre uma GoPro pra mim, então. Aham. Ô, nego, deixa eu te falar uma coisa. Eu cheguei de viagem hoje, aí o Thiago e o Gui veio reclamar do morador misterioso pra mim, tá ligado? E você já tinha mandado uma mensagem falando que ele tinha roubado algumas coisas sua. Eu queria entender o que aconteceu, tá ligado? Porque tá todo mundo perguntando pra mim, tipo, como se eu soubesse de alguma coisa. Só que eu e o Coronado tava viajando pra Balneário. Tá, tá todo mundo perdido, na verdade. Então, o que que aconteceu? O que que ele fez com você? Ó, o que que ele fez? É, a gente tava fazendo um esconde-esconde, né? Um esconde-esconde premiado que eu sempre faço, de vez em quando. Aham. Aí quando a gente foi procurar as coisas, tá me ouvindo, né? Tô, tô. Aí quando a gente foi procurar as coisas, cadê as coisas, né? Aí eu olhei na câmera de segurança, o cara pegou todas as coisas ali. Pegou meu notebook, pegou meu óculos de realidade virtual, que era tudo brim, sabe? Entendi. Aí ninguém ganhou nada. Você postou esse vídeo no seu canal? Gostei, gostei. Aí, só que daí, agora ele devolveu. Ah. Mas ele não devolveu no mesmo dia, ele devolveu depois. Ele só devolveu porque você descobriu, então. É, é isso. Descobri, eu vi na câmera. E eu falei no final do meu vídeo. Falei assim, ô, David, ó. Você que tá assistindo o vídeo, devolve o negócio pra mim e tal. É, conversa, vem conversar. Mas ele não vem conversar, ele só do nada apareceu, só que tem um pendrive, viu? Ele me deixou um pendrive junto, sabe? Ah, entendi. Ô, Gabriel. Oi, Dani. É, ó, não, de verdade. Você não viu o que ele fez, né? Não, eu cheguei em casa agora, eu não vi nada, eu tô tentando entender ainda. Não, ele não tem que tá... Não, ele não tem que tá lá. Só que eu comprei o... Eu falei pro Renato, eu falei, ô, Renato, eu tenho que tirar esse cara de casa. Aí o Renato fica falando que eu tô com ciúmes dele, mas não é verdade que ele tem problema psicológico na cabeça? O Renato, o Renato tá passando muita mão na cabeça, hein, cara. É. Sério? Carai, tá, entendi. Então, ele falou que ele tava... Ele brincou, que ele se vestiu de monadrão misterioso. Isso, isso, é aí. Aí o pessoal falou, é o Thiago, mas o Thiago tava com nós, o Esconde, o Esconde, o Esconde. O que aconteceu é ele, sabe? Então, sei lá, é... É o cara mesmo, mano. Entendi. Eu vou fazer o seguinte, essa noite eu vou chamar o segurança de novo, eu vou tentar achar o lugar que ele se esconde, porque eu olhei aqui na casa e ele nem tá aqui. É, então, só que daí eu olhei nessa câmera de segurança, quando ele roubou minhas coisas, ele não saiu. Foi pra dentro, eu não entendi. Então, eu percebi isso também, ele não sai pra fora de casa, né? Ele fica dentro, ele se esconde aqui dentro, em algum lugar ele deve ficar. Mas demorou, não. É, que dia você volta? Você volta amanhã? Amém, então. Vem com Deus, tá, nego? Obrigado, hein. Eu vou chegar na verdade hoje de madrugada. Ah, então... De madrugada. Entendi. Se eu chegar e ver alguma coisa, eu falo sempre. Fecha aí, então, nego. Fica com Deus. Falou. Com Deus. Vem com o Renato. Fala pra ele parar e passar a mão na cabeça desse cara. É, eu vou falar com o Renato aqui. Falou, nego. Fica com Deus. Tá vendo, rapaziada? Mano, eu falo, mano. O Renato tá passando demais a mão na cabeça desse cara. Juro, o Renan, ele conseguiu explicar certinho, basicamente, o que aconteceu. Mano, em algum lugar da casa, ele tá se escondendo, tá ligado? Ele não tá saindo. E eu tenho certeza, quase absoluta, que o Renato deve estar escondendo esse cara. Porque não é possível ele estar escondido até agora, tá ligado? E toda vez que a gente pergunta desse cara pro Renato, ele arranja um jeito de passar a mão na cabeça dele. Agora, eu quero pegar, assistir todos os vídeos com o que ele fez, tá ligado? Tipo, se ele fez maldade com o Renan, eu quero ver o vídeo do Renan. Se ele fez maldade com o Gui, eu quero ver o vídeo do Gui. Porque eu quero saber até que ponto esse cara tá indo. E... A gente... Mano, quem tava desconfiando do ser, caiu do cavalo. O cavalo nem tava aqui? Porque, mano, nós tava viajando junto. Tipo, eu pensei que a birra era comigo. E muita gente pensava que era o coronado morador misterioso. Que ele era o novo cara que ia ser o novo integrante da casa. Só que, mano, a gente tava em Balneário, a gente foi, mano, pro Cruzeiro juntos. E a gente voltou do Cruzeiro e foi pro Balneário, tá ligado? Então, a gente ficou muito... Tipo, ficou um skin de dia, porra. Um skin de dia, porra. Mano, e aí, os ataques não pararam, tá ligado? Então, basicamente, é isso. Voltei pra casa hoje, já tem um rumo, já tem um norte. Agora, vamos lá pro computador ver o que esse cara fez com os meus amigos. Porque hoje à noite, mano, eu vou atrás dele e vou achar onde ele tá se escondendo, mano. Eu vou ligar pro Renato e falar, tio, é poucas ideias pra ele. Bom, rapaziadinha, vamos começar aqui, então. Eu achei alguns vídeos sobre o Morador Misterioso enquanto eu tava fora. Eu achei esse aqui do Renan. Eu não tinha nada contra o Morador Misterioso, mas ele passou dos limites. Eu acho que esse cara tá passando dos limites. Eu não tinha feito nada pra ele, mas eu acho que o Léo tem razão. E se fosse com você, você perdoaria ou deixaria passar numa boa? Ô, vai, vai. Falou bem, falou bem. Eu vi na Câmara de Segurança que o Morador Misterioso, que até agora eu não tinha feito nada pra ele, nem ele feito nada pra mim, simplesmente pegou meu carro e saiu andando, mano. Eu acabei de ver na Câmara de Segurança. Aqui é o vídeo que o Thiago pega. É o Thiago, aqui é o Thiago. Eu tenho certeza que aqui é o Thiago. Mas o Renan acha que é o Morador Misterioso. Mas aqui, ó, nesse vídeo, ó, o Thiago pegou o carro do Renan, ó. Fingiu seu Morador e foi pra cima dos meus amigos. Tem um aqui que o Thiago pega, quer ver? Quer ver? Ó, roubei o carro do Renan e deixei de Morador Misterioso. É esse aqui, ó. O Thiago também tá varziando o bagulho, né? Parece que o Morador Misterioso tá com raiva dele. Tá botando todo mundo. Mano, mas eu acho que o Renan tava se referindo a esse vídeo aqui. Ah, é. Tá vendo? Ele vai lá e pega o carro do Renan. Tá, isso aqui é zoeira do Thiago. Tá ligado? É que é o bagulho real, pô. O que aconteceu de merda de verdade? Aqui é o bagulho de verdade, velho. Ele pegou e foi que saiu. Esse é só o Thiago, é. Mentira, aqui eu tô com a cara. Esse aqui é o Thiago, viado. Escadeira de moto sem moto. É o Thiago que você falou brilho na cabeça. Tá, esse vídeo não é. E esse do... Ó, fingiu seu Morador e foi pra cima dos meus amigos. Deixa eu ver esse aqui do Thiago. Não quer que revela o cara, não quer que mostre o cara. E até agora a gente não descobriu quem é o cara. Pô, esse cara tá maluco. Olha o que ele aprontou comigo, se liga. Isso aí é verdade, ó. Ó, bananinha, coquinha. Tá, isso aqui nós já viu. O que o Thiago tá fazendo no meu quarto? Rapaziada... Nossa, como é difícil usar isso, velho. Meu Deus, mano. É o seguinte, o Leon não tá aqui. Cagão. Achei que ele tava. Mas o Leon não tá. Tá caçando alguma coisa? Não tá caçando. Ah, isso aqui ele tava se... Ah, entendi. O Thiago tava se fingindo pros moleque... Que ele era o Morador Misterioso. Aí o Gui ficou bravo com ele. Foi até que ele falou que jogou o tijolo nele. Mentira. Tá pegando, foi percebendo tudo. O Gui tá achando que é de verdade, ó. O Gui tem medo do cara, mano. Eu também tenho. O cara acabou o quarto dele. Sai fora, tio. Vai ficar estranho, caramba. Não, não. Vai ficar por isso que você faz o cara, velho. Obrigado, cara. Tem pro aporte, cara. Jogou. Caralho, velho. Ele tá matando. Jogou o Thiago. Matou o Thiago. Jogou o Thiago. Eu só me falo que matou o Thiago que eu acabei de ver ele ali embaixo. Tá, mas vamos pro que interesse. Esse aqui é o Thiago fingindo. Esse aqui é de verdade, da Dani. Ela falou que o cara veio e estourou o bagulho dela. Destruiu o quê? Destruiu o meu buraco gigante. Não. Mor, vem pra cá, mor. Não, fala que você não vai ficar no chão, mano. Não, ó, pera. Não, Gui, solta isso aqui. Esse aqui é morador do cidadão de verdade. Não, não vai fazer nada, não. Vai ver a diferença. Não, ó, pera. Sai daí, mor. Calma, ó. Deixa eu guardar. Tá com uma faca na mão, minha filha. Ih, meu Deus do céu. Mor. Ô, louco, tacou uma bola na cara. Não, ó, pera aí. Quem jogou? Não, pera. Não, pera. Não, pera. Não, ó, calma aí. Segura aqui. Não, não, para, para, para. Não, calma aí, ó. Não, calma aí, ó. Ô, amor, sai daí. Tá com uma faca na mão. Tira, corta a faca. É, lógico que ele tá com uma faca na mão. Olha o jeito que vocês estão. Ele virou, ele virou, viu. Recolhe, vem pra trás. O Renato disse pra gente não maltratar ele. Mas tá com uma faca. Quer alguma coisa. Vamos fazer ele se sentir bem-vindo, porque não faz sentido. Êêê, bem-vindo. Cara, esse cara é louco. Eu já tentei ser amigo dele. Não deu certo. Ah, mano, ele é bem diferente. Estranho. Mas como é que vai ficar à vontade? E todo mundo tá falando que o morador é o Thiago, mas o Thiago tá no vídeo, ó. É, vamos lá. Só soltar a faca, por favor. Para, para, mano. Deixa ele ir pra lá. É só soltar a faca. Ele vai nadar, ele vai nadar. Devolve as minhas coisas. É brincadeira. Quando vocês deixarem ele aqui, olha pra... Ai, que marada, meu Deus. E ela falou que esse bagulho custava 50 dólares. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Vai, tá. Vai, tá. Fica. Ela pagou mó caro nesse bagulho, mano. Acho que foi uns 50 dólares. 50 dólares convertidas aqui no Brasil vai dar uns 250 reais. Quase 300, né? Isso. 300 é o alo naquele boneco, mano. 300 é o jogado fora que a gente perdeu. E a Dani era uma das pessoas que protegia. Você viu? Falou, não, vamos ser bem... Deixar ele mais amigável e tal. Mano, não funciona, mano. Não funciona. Esse cara não é assim. É um mal. E tem o vídeo do Renan também. Ah, não. Esse aqui é o que pega o carro, né? Deixa eu ver se eu acho o outro vídeo do Renan que é o que rouba as coisas dele. Esconde, esconde. É, né? Um pouquinho de vídeo, esconde, esconde. Esse aqui, ó. Roubaram todos os meus prêmios no esconde, esconde. Esse aqui, ó. O Maradão Misterioso me roubou no dinasco de segurança. Vamos ver esse aqui. Ó, no vídeo anterior, que vai ter o resumo daquele vídeo lá. Com vários membros. Caríssimos. Caríssimos. Tudo estava indo bem, até que do nada todos os prêmios sumiram. Veja só o resumo do que aconteceu pra vocês entenderem melhor. O primeiro que eu vou guardar, né? Vou deixar de barra. Vou apanhar na sua, né? Porque ninguém sai daí, né? Não, esse aí é um óculos de realidade virtual, tá ligado? Tá ligado. É, mano. É uns 4 mil reais um óculos daquele, rapaziada. E o Renan só dá prêmio massa. Não vale no corpo da casa pra dentro. Garagem, aqui fora, aqui na mesa da área gourmet. Ele tava fazendo esconde-esconde. Não vale na casa. Com uns prêmios da hora. Vale tudo. Quem achasse era dele. Valeu, valeu, valeu! Valeu, valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Mano, esse vídeo, rapaziada, é muito massa, porque de verdade, tá ligado? Quem achasse, achou, pai. Vocês nem estavam vendo, né? Vocês nem estavam vendo. Cadê? Eu e o Coronel tava viajando, tava embora na área, essa hora. Mas não tava em casa. Todo mundo dica. Onde tá o notebook? Tá nessa região da área verde, perto, perto do sombreiro, perto do sombreiro, no chão, no chão! Pelo que eu entendi, todo mundo tava procurando e achou nada, é isso? É, é, eu entendi que tipo assim, depois perdeu os prêmios, não sei quantos tinha, e pensa que o morador roubou todos os prêmios quando a galera flecha não tava no lugar. É, pelo que eu entendi, foi isso também, foi isso. Vamos te colocar dois prêmios aqui? Eu tava bem à vista. Não, aquele notebook vale brincando, é uns 8 mil reais, não sei brincadeira. não sei se é verdade. Basta o carro. Basta o carro, não tá. Não tá, eu fui lá ver com o Renato. Ah, o Renato achou, mano! Achei! Não, não. Não, não. Peraí, peraí, calma aí. Calma aí. Não, peraí. É bagulho do que? Sem falar. Pô, dá um jeito naquele seu amigo, mano. Olha aqui, olha aqui. Sem brincadeira. Mano, eu já volto, que esse morador obsiduoso tá dando pra like, eu já volto. Sem brincadeira, Rê. Se ele pegar e sumir com esses negócios, ó. Aí, vocês ficam falando que é eu? Ele tá na casa? Ele tava de zóio no negócio que eu tava guardando. Ah, tava zóio. O cara roubou os bagulhos, mano. Ah, beleza. Tá, mano. Deve tá pulando um quarto um pouquinho. Agora entendi, tipo, o Renan foi lá, guardou tudo, tal, pá. Aqui, ó. E teve outro vídeo que ele devolveu, ele falou. Não sei se ele já postou, montou uma venda, morador misterioso, devolveu todos os prêmios... Ah, aqui, ó. Ele foi só quando? Hoje? Quatro horas atrás. Ele veio, pegou, pegou. Pegou. Pegou todos os prêmios. Pegou todos os prêmios. Grava, 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 grava. Diga. Caralho, sobrou nada. Ele devolveu os bagulhos. Ah, devolveu. Mas ele só devolveu porque o Renan achou. Rapaziada, agora que a gente já entendeu o feeling do jeito que tá os bagulho aqui, eu quero muito ir atrás de onde ele tá escondido, tá ligado? Porque hoje eu não vi ele em lugar nenhum. Ele deve estar escondido em algum lugar dentro dessa casa. Eu acho que o Renan também deve estar escondendo ele em algum lugar. deve estar, tipo, alimentando porque não chega aí food pra ele. Ele não faz comida. Eu não vejo ele tomar banho. Então, essas coisas básicas da vida a pessoa tem que fazer, tá ligado? Sim. E ele não tá usando mais o antigo quarto do Boquinha. Então, eu tô achando que ele tá se escondendo em algum outro lugar. Tá chovendo. Do nada. Do nada. Mentira. É sério. Ah, ah, ah. Olha o sol. Não, gente. É de mentira, é de mentira. É sério, não. Olha isso. Poxa, que isso. Viado, é só em Londrina pra acontecer uma proeza dessa. Tá um sol, viado. Não é um sol. E tá chovendo. O quê? Tá chovendo? É uma chuva molhada mesmo, né? É, uma chuva... E do Grosso. Bem grande. Mano, olha aí. Não dá pra entender nada dessa... Te juro? Mano, do nada, né? Do nada. Então é isso, rapaziada. A gente mais ou menos já sabe como tá sendo o caminhar do Morador Misterioso. Vou ir atrás dele hoje à noite. Demorou. Vou chamar o segurança também pra ele poder dar aquela força. E é isso, mano. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Porque agora que eu voltei, meu irmão, a gente vai pegar esse cara aí e vai desmascarar ele pra vocês. É isso. Valeu. Tchau, tchau.